A 11ª edição da Bienal de Artes Visuais do Mercosul vai sair, mas não em 2017. A nova direção da Fundação Bienal confirmou hoje que o evento tradicional a cada dois anos na capital gaúcha será realizado de 5 de abril a 4 de junho de 2018. A última Bienal em 2015 já enfrentou problemas financeiros. Para a 11ª edição, a nova diretoria da Fundação da Bienal confirma um orçamento básico enxuto de 3 milhões de reais. A partir do projeto e da aprovação na Lei de Incentivo à Cultura, eu vou começar junto com os nossos diretores a discutir financiamentos e aí nós vamos chegar nesse valor, que eu acho que esse é bem realístico, de 3, e os múltiplos de 3 que acontecerem porventura nós vamos receber de braços abertos. Não estão definidos os locais, nem quantos e quais serão os artistas que participarão da Bienal. Definido está o responsável pelo projeto curatorial e a direção artística, que será do crítico de arte alemão Alphons Hugg. Ele definiu como tema o Triângulo do Atlântico, que trará influências culturais dos três vértices da história da América Latina, a Europa, a África e o próprio continente americano. A proposta é de que a Bienal envolva artistas renomados e também a comunidade local. Nós temos uma comunidade artística muito, muito interessante e eu quero que essas pessoas se apropriem da Bienal. Eu não quero que alguém diga a Bienal é um disco voador que chega e sai. Eu quero que as pessoas daqui se sintam parte da Bienal. Eles podem participar de várias maneiras. Obrigado. 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 Obrigado.